Você ouve essa vinhetinha e já sabe que é a hora da sétima arte aqui no Jornal do Rio. No quadro Pensando em Cinema de hoje, o Mário Abad vai falar sobre o filme Zumbilândia. Olá, amigo cinefro, tudo bem? Depois de 10 anos, eles estão de volta. Já no circuito, a segunda parte Zumbilândia, que ganhou o subtítulo de Atire Duas Vezes. Depois de uma briga entre Columbus e Wittitar, que cria um racha no grupo, Little Rock resolve ir embora com o estranho. O grupo resolve se unir e vai em busca de Little Rock, com o objetivo de consertar os laços familiares. Enfrentando novos tipos de zumbis ao longo do caminho, o grupo é forçado a ajustar suas técnicas de lidar com os mortos-vivos, até que encontra uma incrível nova caçadora de zumbis, conhecida como Nevada. Zumbilândia, Atire Duas Vezes, repete a fórmula de ação em comédia com sucesso. O filme conta com algumas participações especiais bem bacanas, além do elenco original que retorna para essa nova aventura. Hora de encarar ou se mandar. Que falinha mais 2009, hein? E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema.